Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lambrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Chubirabirom Ei, ei Ih, abrimos nosso negócio Mas vou te falar, de que que foi feito isso aí Pô, isso aqui é feito de tablet, tá ligado? De enométrico, de enométrico pra comer De enométrico, de enométrico Não quer saber mais do que eu Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Oi, mané, corre a chugada Oi, negreixo Oi, negreixo Tá sofrendo aí, mané? Eu tô sofrendo mesmo Aí, negreixo Não quer acabar com essa tua sofressão, não, mané? Sendo o nosso primeiro cliente da nossa casa de massagem Que bagulho é esse, gente? É um bagulho aí pra relaxar, mané? É, relax, relax É? Pera, tu mudaram agora pra nome de massagem, pô? Não fumar esses bagulhos, não Não, não é isso, não, rapaz Que maluco, pô Diga não as drogas, neném Tá doidão, pô? Ô, Ned Deita aí, pô, pra tu ver então, pô Na prática mesmo, fazendo a prática Eu tô te perdendo a China, não, você, não Não, eu tô te perdendo a China, não Tá de bagulho pra relaxar Deita aí, pode deitar de bruxo Deita, cara, deita de bruxo aí Deita de bruxo, pô Deita, deita É o meu tio, meu tio vai subir em cima de tu agora, relaxa Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Sente o poder, sente o poder Sente o poder Tá sentindo? Caraca, moleque Tá virando até o olhinho Parece que entrou uma entidade nele Caraca, bagulho Nosso bagulho já é o quê? Sucessagem garantida Aí, namorão, minha mãe Até esse bagulho que eu queria falar com vocês aqui O que que tá acontecendo aqui, Dentinho? Que massagem, tá vendo, não? Massagem, eu sei que eu tô vendo Quem é cego agora? Só que o bagulho aqui é o seguinte, meu parceiro E a nossa parceria de sucessagem, Dentinho Que parceria, senhor? Porra, tudo que a gente combinou aí Que um que fosse abrir O outro ia tá dentro na abertura também, pô Ah, eu também quero esse negócio de abrir Pera aí, vergas Pô, na moralzinho, segura a tabaca aí Joga uma aguinha gelada, na moral Que que a gente combinou, Dentinho? Ah, tô ligado, pô Só que, pô, tu queria me colocar no paredão Quando eu abri o negócio aqui Pô, mas pera aí, Dentinho Pô, eu ia te colocar no paredão, tá maluco? Isso aí era intriga da Kepler Pô, mas eu não sabia, tio Gerson Mas eu não sabia, cara Mas eu não sabia Aí tu me coloca, pô, do Miltinho no meu lugar, pô O que que tem o Miltinho, pô? O Miltinho não tem braço, Dentinho, pô Ah, mas eu tenho pé Eu sei fazer também, pô Aqui, ó Aqui, ó Ô, Dentinho, Dentinho Isso aí eu sei fazer muito melhor Isso aí Pô, mas tu tinha que colocar no paredão, tio Gerson Pô, mas quanta vez eu vou te falar Isso era mentira do rolão, já arralou Mas eu falei pra você que eu não sabia que era mentira, pô Como é que eu vou saber que era mentira sem saber se era mentira? Pera aí, pô, pera aí, pô, pera aí, pô Pô, tô ficando piroca Vou pegar todo mundo na sala agora Tem uma coisa pra falar pra vocês, seus miseráveis Vai, 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 vambora, vambora Vem, vem, vem O Negresco vai ficar aqui dormindo? Joga o Negresco aí, gente Alguém chama ele Negresco, Negresco Pega ele, pega ele Pega aí o braço Pega pelo braço Pega pelo braço Pega pelo braço Pega pelo braço Vai, vambora O maluco ficou relaxadão, tá vendo? Vambora Joga aí Eles estão brigando toda hora Ai, gente chega Já acabou Vamos sentar aqui logo, gente Eu fui empreendedor Eu abro o negócio tipo um louco Eu abro agora o negócio de uma vez só E olha, 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 olha O muçulmano, viado Na moral, toma o olho mas no olho, viado Caraca, moleque Tá com o olho só parece até um cicrópio Tomou o dele, mano O negócio é o seguinte, seus vagabundos Vai entrar um novo participante aí na casa E olha lá, moleque Como foi, moleque? Tipo um personagem bloqueado do Mortal Kombat O labrou mesmo é desbloqueado É o maneiro, moleque Maneirão mesmo É o... Eu não acredito que vocês achavam Que ia fazer um bagulho da comunidade na televisão E eu, Paulinho, 24 horas não ia entrar Aí, né? Cês tão de sacanagem junto ou não? É Dentinho Ai papai Quero falar contigo, vem cá Vem cá, porra Vem cá, porra Vem cá, ô, 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 ô Tipo Tem que protesto, velho O papul vai ficar doido Agora o jogo vai começar Tipo a Marta A martela é que eu dei um tom.